Olá pessoal! Olá pessoal! Nesse vídeo vamos mostrar como transformamos a nossa casa em um ambiente mais eficiente e sustentável. Assistindo esse vídeo você vai entender que também pode transformar a sua casa de forma gradual e simples. Mas primeiro quero te fazer uma pergunta, já te inscreveu no nosso canal? Se inscreve aqui embaixo, é rapidinho. Vamos lá para o assunto! Desde que nos mudamos para Torres, em 2005, a gente tinha esse objetivo de morar numa casa e uma casa que fosse sustentável e alinhada com os nossos princípios. Onde nós pudéssemos criar os nossos futuros filhos, que ainda eram também só para gera. A primeira escolha veio em 2007 e talvez tenha sido a mais decisiva para que hoje a gente possa levar o estilo de vida que a gente leva hoje, que era a localização da casa. Nós queríamos uma casa que fosse próxima à escola, próxima aos serviços que a gente utiliza, para que pudéssemos deslocar facilmente sem o uso do carro. Então, depois de muita procura, o universo nos agraciou com essa casa, que tinha pouco a oferecer em termos de estrutura de casa, usava de muitas reformas, mas ela estava na localização que a gente queria. O terreno tinha um tamanho razoável, bom e uma ótima localização. Já no início, planejamos o plantio das árvores que a gente gostaria de ter. Limoeira, bananeira, a bergamoteira, a amoreira e já fomos plantando pelo par. Olha só, aqui está a nossa amoreira, a árvore magnífica. Olha só quanto amor, um troço sensacional. Aqui temos também outras plantas que a gente usa para decoração. Aqui temos a nossa bergamoteira pocão. Está gigantesca, dá muita bergamota, chega em vergar quando dá. E lá temos a área das bananeiras. Também já colhemos várias caixas e dá uns quatro, cinco caixas por ano. Muito legal. A horta também foi iniciada logo em seguida, porque a gente sempre teve a vontade de ter uma horta, coisinhas que a gente mesmo planta e colhe. Concomitantemente com isso, já construímos a nossa primeira composteira doméstica para ajudar na adubação e também diminuir a produção de lixo. As reformas foram sendo feitas ao longo do tempo, troca de telhado, troca do piso, ampliações. Ao longo do tempo, nós fomos sentindo o nosso espaço e adequando ele às nossas necessidades, as necessidades da nossa família, que já estava aumentando. Nós temos duas filhas, então nós tivemos que fazer uma ampliação para poder acomodar as duas meninas e ter uma casa de um tamanho razoável. Mas os quesitos localização, transporte e alimentação já estavam encaminhados. Outra coisa que demandava muito do nosso tempo eram os cuidados com o jardim. Como o terreno era grande, o jardim nos demandava muito tempo de manutenção e muito do nosso tempo livre. Então, um outro ponto que a gente tratou de resolver em 2013 foi a implementação de uma parte do nosso jardim com share escape. É uma técnica de jardinagem, de paisagismo, que possibilita que o jardim tenha pouca ou nenhuma manutenção. Através de uma forração com pedra brita e uma manta geotêxtil, a gente tem um pátio também mais enxuto, com menos manutenção. E era mais então um item da nossa lista de sustentabilidade resolvido. Um jardim mais sustentável e que usasse menos água, utilizasse menos água externa. Aqui o nosso jardim com a técnica de share escape que eu falei. O que que é o share escape? É a manta. Uma manta geotêxtil embaixo e abrida por cima, né? Ou pode ser também outro tipo de forração que não requer água, uso de água. E as plantas, nós escolhemos plantas suculentas, né? As H que são nativas e que não precisam de manutenção e nem de muita água. E outras plantas também. Então esse jardim aqui é a técnica de share. Nós utilizamos a técnica de share escape. A gente misturou dois tipos de brita, a brita rosa e a brita branca, pra fazer um detalhe. Ali nós temos também um caminhozinho. A gente delimitou os caminhos do share escape com meio fio, meio fio de jardim, pra poder delimitar a parte que tem grana e a parte que o nosso Buda, a nossa fonte que nós fizemos ano passado também, que é o nosso cantinho de relaxamento aqui da família. Foi feito por nós mesmos, inclusive pelo meu marido. Arquiteto faz tudo aqui de casa. Por mim no caso. Em 2019, mesmo antes da pandemia, conseguimos fazer a migração que talvez tenha sido um marco muito importante na nossa família, que foi trazer o nosso escritório pra dentro do nosso terreno. Então a gente adquiriu um container, fizemos o projeto, é claro. E esse container hoje tá aqui dentro do nosso terreno, frente pra rua, com o nosso escritório com acesso privativo. E isso melhorou bastante a qualidade de vida da família, principalmente da nossa relação com as crianças. E o consumo de combustível, de tempo de deslocamento, todas essas coisas que na cidade a gente gasta muito tempo e energia pra andar de um lado pro outro. E este foi um outro item da nossa lista de sustentabilidade. Diminuição dos deslocamentos, diminuição da duplicação de contas, né? De energia, de água, tudo isso quando a gente tem em outros ambientes. E um ganho de tempo e qualidade de vida. imenso, podendo estar perto de casa, podendo estar perto das crianças. Então, aqui nosso escritório, agora dentro do pátio do nosso terreno, com o nosso container. A gente encomendou essa ideia que a gente fez e minha querida esposa, deu bastante trabalho, mas foi muito gratificante. E está aí o nosso escritório, dentro do pátio de casa, que está cumprindo todas as suas funções. Faltavam ainda dois itens que nós considerávamos primordiais pra essa transição pra uma casa mais sustentável, que é o aproveitamento da água da chuva e a implementação da energia fotovoltaica pra substituir a energia elétrica da concessionária. Então, no início desse ano, nós colocamos duas pequenas cisternas. Uma na parte do telhado da frente e outra no telhado de trás. Estamos por esse sistema de cisternas menores, pra economizar nos custos de encanamento, de materiais hidráulicos e também custos com a mão de óleo. Então, a gente implementou um sistema simples que colhe a água diretamente do telhado, pra gente utilizar na horta, no jardim e pra lavagem do pátio. Então, aqui está a nossa cisterna da parte da frente da casa. Aqui a conexão eu mesmo que fiz, é colocar aqui dentro. Essa cisterna tem pra vender pronta, é muito boa, 250 litros, ela já vem com a torneirinha, com o flange. Essa tampa aqui é de rospear e tirar, pra fazer a limpeza e tudo. Foi bem prático, é muito usual, a gente usa bastante e qualquer chuva já enche já. E a tão sonhada energia solar foi ligada na semana passada e a gente está muito feliz com essa conquista. Isso nos deixa independentes financeiramente da concessionária de energia. Enfim, foram 14 anos de transformações, de obras. Todas as nossas intervenções na nossa casa sempre foram focadas nesse objetivo final. E ainda não estamos no final, a gente ainda quer fazer muitas outras coisas. Mas o que a gente quis mostrar com esse vídeo é que as coisas podem ser feitas de forma gradual, pra gente atingir o nosso objetivo de ter uma casa mais eficiente, mais sustentável. E gerando menos impacto pro meio ambiente. E com isso, buscando mais qualidade de vida pra nós, pra nossa família e pra todos ao nosso redor. Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo. Pode comentar aqui abaixo qual foi a dica que você mais gostou. Se não te inscreveu ainda no nosso canal, aproveita e te inscreve agora, é rapidinho. E dá um like. Obrigado gente, até mais. Tchau. Tchau.